Depois de muita demora e reclamação dos contemplados, a Caixa confirmou a entrega das chaves do Conjunto Habitacional Bernardino Pussi em Franca. A entrega vai acontecer amanhã, a partir das 10h30 da manhã, no próprio empreendimento. O Jornal da Clube chegou a mostrar um protesto realizado em dezembro, onde eles cobravam agilidade na entrega das chaves. 496 famílias serão beneficiadas e os moradores vão pagar parcelas de, no máximo, R$ 80. Uma escala com dias e horário será elaborada para a realização das mudanças, a fim de evitar tumulto no local.